Bom dia galerinha, bom dia! Hoje dia 18 de maio de 2016 É quinta-feira, será que é 18 ou 19? Acho que é 19 né? Mas tudo bem, galera aqui na Suíça já são 10 para meio dia Hoje é quinta-feira e quero deixar um recado aí para os amigos caminhoneiros Os trecheiros que estão parados aí nos postos, nas agências de carga Dá uma baixadinha no aplicativo da Sontra Cargo aí, que você vai encontrar teu frete aí Beleza? Eu vou mostrar para vocês aí, é uma empresa séria Como você já vem acompanhando aí já faz alguns meses que eles patrocinam o canal E eu fiz contrato com eles por se tratar de uma empresa bastante séria Eu vou fazer um tutorialzinho aí para vocês, onde você encontra o aplicativo da Sontra Cargo Que você pode encontrar seu frete e não tem que ficar batendo cabeça aí Eu tenho que ficar aguardando muito tempo nos postos de gasolina aí Para encontrar um frete Tem frete para qualquer tipo de caminhão É só você fazer o processo ali do cadastramento no aplicativo da Sontra Que é para qualquer smartphone, tablet e tudo E você vai conseguir imediatamente localizar uma carga para você Se você não interessar por aquela carga, pode procurar uma outra Pode ir para uma próxima cidade, que você às vezes pode encontrar outra Mas a Sontra Cargo ela não vai te deixar na mão, beleza? Vamos junto lá, vou fazer um tutorialzinho do vídeo aí Para mostrar para vocês como é que faz para baixar Se você não sabe baixar, qualquer pessoa que mangue um pouquinho ali Pede para o seu filho, sua filha, seu amigo Ele baixa para você e faz o cadastro ali Monta um e-mail, faz o cadastro ali E você vai ter uma facilidade bem grande quando encontrar o seu frete aí Principalmente o pessoal que é autônomo, empresa Até mesmo companheiros que estão aí parados Muitos dias em posto, estrada, em determinados lugares Nordeste, que é muito difícil de carga Piauí, Maranhão, quer descer para o sul Dá uma olhada no aplicativo Sontra Cargo aí Vamos ver se você encontra a sua carga aí Baixa, vamos rachar de download aí, hein? Vamos fazer, é, download, né? Que fala Vamos rachar download aí o aplicativo da Sontra Cargo Bora lá, vamos mostrar para vocês na Play Store Como é que faz para baixar Ah, esqueci de falar para vocês o link do aplicativo Está aí embaixo, para facilitar para vocês Na descrição do vídeo ali É só clicar em cima ali Que você vai direto onde faz o link do Sontra Cargo Beleza? Está escrito na descrição ali certinho O site deles e onde você faz o download Na descrição do vídeo aqui embaixo Beleza? Aí galera, bem facinho Você vai abrir o Play Store aqui Ó, vai digitar lá Sontra Cargo Frete E você vai baixar aqui, ó É só colocar, instalar Eu desinstalei aqui Que é para mostrar para vocês Você aceita aqui Que o aplicativo reconheça o seu aparelho Olha lá, ó Rapidinho você instala ele Está instalando Olha lá, pronto Aí abrir Você vem e abre aqui, ó Cadastra-se Experimente Você já pode cadastrar Ou você pode E aqui tem vários É... Explicações para vocês, ó Procure frete Receba alerta de carga Gratuitamente Entre em contato diretamente Com o dono da carga Por telefone Ou chat Procure pontos de serviço Aí você vem e vai cadastrar Você pode cadastrar direto pelo Facebook Ou pela conta do Google G+, ó Ou por um e-mail alternativo Aqui, ó Já fiz pelo Facebook Agora ele já vai botar meus dados ali, ó Correto Ele está pedindo aqui Que precisa inserir o nome e tal E você vai colocar aqui Tipo de usuário Transportadora Caminhoneiro Autônomo Vai pedir para você colocar o CPF Você coloca o teu celular Insira uma senha Guarda bem essa senha Para não perder depois Coloca aqui uma data A placa do seu caminhão Alguma coisa assim Vai ficar super bacana E daí você vai ter o... O alerta de cargas, né Como você quiser Para você poder... Fazer o... Receber as chamadas de carga Tem para você fazer um teste, ó Aqui, ó Por exemplo Eu quero uma carga de... Ó Curitiba Certo Paraná Está aqui Ó Destino para São Paulo Paulo, ó lá Tipo de veículo Vou colocar um bitrem É... Colocar... É... Não, vou colocar o Cider, por exemplo Cider Tem rastreador Sim Busca Veja você Olha aqui, ó Que maravilha Já apareceu A carga O produto KM Envio único Ó Para você ter uma ideia E assim funciona Aí você faz Uma conta proposta Olha aqui, ó Fazer uma contra oferta Está dizendo Pedragem incluso Destino Coisa e tal Você vai conseguir O que tiver próximo De você Beleza, galera Um abraço Aí, tudo bom Vamos lá Vamos fazer o download Do aplicativo E vamos rachar O aplicativo Aí Vai ser bom demais Isso aí, olha Economiza um tempão É lucro isso Garanto pra vocês Isso vale a pena mesmo E é super bacana Esse aplicativo